Boa só, daqui fala, o Kalex e o Sontituto já criam o My Lost Dream de Fortnite Hoje é aqui na noite, para quem é... Para quem não dorme, quem é que tardava, mas está à banha E já estou a tomar focus Começo a banhar leve, a tomar focus do bomba A merda de jogo E já fui para os corpos E agora eu vou fazer itapotorado Que merda de jogo? Bom, barabarro, hell Tu tudo o resto para o bot Então pois claro, eu peguei shield Não sei, eu peguei shield Ai que merda de pão cima Mas os botes ganharam Por que estou a fazer team Eu visei-te Os botes ganharam, what the hell Banda team Eu só vou fazer team antes Qual é porque o teu canal no Youtube Chega aqui Ah, mas não quero saber Por que despegar mais agora Não quero saber Não estou a fazer stream agora eu Eu estou Olha, vocês amanhã querem me ajudar a fazer um video Olha, vocês amanhã querem me ajudar a fazer um video O gajo tem em bota E cuidado que esse gajo só mandou 38 Mas não é ai Não sou eu O gajo não tomou no SMG só Ele chegou a pé de mim Começou a tomar boi F*** É a culpa minha por este lugar Ah não morreu Eu vou morrer Eu já fui com os corpos Vai cura Ah não Eu pensava que não tinha vai cura Sou o mesmo Mas amanhã podem me ajudar Tipo vamos para o Create e vamos para o Vox Fight E Kiko E vocês que não jogam a sério Jogam mais ou menos a sério Está-se bem? Está-se bem sim ou não Mano Mano vai usar a pé no sito onde é meu Mano vai usar a pé no sito onde é meu Porque é meu é meu E agora vou cobrar o teu pé Oh mano Põe o seu pé de fugir Se eu pudesse dar ou dois Se eu pudesse dar ou dois Pera ai que fugaste a me focar Não mata Não mata Não mata Não mata Não mata Não Não mata Oh mano Oh Bomber vai twitchar mano O Bomber spam a mão desse cara Já gosto Eu morri para baixo Eu morri para baixo Eu morri para baixo Oh Bomber Eu morri para baixo Eu morri para baixo Você me morri para baixo No entretanto Eu não morri para baixo Eu morri para baixo Eu nunca morri para o corpo Adrien E aí Pensa por baixo É certo O que é que isso O que é que isso É certo Eu vou ver É certo Agora vai fazer a minha Chega aqui Chega aqui Vamos morrer Vamos morrer Bomber ganhei essa merda Bomber vai morrer Bomber vai morrer Bomber vai morrer A esperança irá devido Vamos morrer Mateus dois Chega aqui que eu fui azar Não sei porquê Não faço a mínima ideia Porquê que os gays estão a fazer ti Que é por causa que jogaste ficar o equipa e matar os gays Filhas da pú Voltaste? Fuso Eu disse assim Voltaste o fuso É é mano Entra mais gays Há ruídas que é Não é dourado Eu quero saber se não é dourado ou não Oh mano eu já vou com os porcos O que é que me estás a sentir É algo É algo Oh mano Meio grande da lei Mano o que é que está no caio É o coiso Mano eu não tenho shotgun Mano eu não tenho shotgun Mano eu vou perder esta merda Não tenho shotgun Olha ai Não mate Olha ai Olha o Midas vai te matar a piquete Vai mate Eu preciso de vida Eu preciso de vida Mano eu não tinha shotgun Olha olha aqui Eu não tinha shotgun Só tinha 4 bazookas pesadas Só tinha 4 bazookas pesadas Só tinha 4 bazookas pesadas Que merda de jogo Eu queria pegar Eu queria pegar uma tática mas é que eu não pego Oh mano eu estou errada Oh mano eu estou errada Oh mano eu estou errada Vai teichar Oh puta merda Não mano eu não caí Oh mano eu não caí Olha ai os de cubanço Oh mano eu vou morrer Oh mano eu vou morrer Os gajos eles começam a se formar em mim Oh mano olha ai eu chego aqui Olhem olhem embora para o outro Mano voltei a central Porque os gajos estão a fazer time e vão para o outro Mano porque eu chego aqui não fala Olha voltem a central Eu matei Bambulha Voltem a central Mano são 10h30 da noite Eu já devia estar na cama Voltei na minha mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cheguem aqui Cheguem aqui que eu vou para um mapa E a mapa de que? Olha É para irmos Tilton? Não mas Tilton não Desenco padrão Eu estou a ver vídeos da embot Estás mesmo estúpido Não Por que? Vou ver só por ver mesmo Uh Wtf Procuro namorada Mano algum gajo no server score mandou assim Procuro namorada Mano quem manda não Sim Olha Opa mano tu vais jogar quem manda Ah Bora Ah mano Está a aparecer Vigia Viajando para a ilha e não aparece nada Tem a tela preta Pô mano não entraste Tem a tela preta Tem a tela preta Olha eu estou a assistir Eu é que sou o rei Estou a assistir Dá umas cenas que eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei É uma rodada a cada Primeiro é É o Chega aqui filho Depois é o Lucas e depois eu Chega aqui filho Chega aqui filho Pega a bola Chega aqui filho Agora Bora Oh mano O que mano? Isto é só para ninguém empurrar a seguir Mesmo Espera mas só tens um de jogo Só tens um de jogo Não 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 partas não partas Imagina que nós morremos Oh mano mas algum gajo está a voltar para a central Então é melhor E aí parte 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 Então um gajo aqui na central Parte só um parte só o primeiro Cheguem aqui mano Cheguem aqui 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 Não é em baixo Ui 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 Bora visitar o mapa Siga Ui É mãe que merda Ui Ui Ah ok cara Que estúdio Sim agora Agora não dá para passar Ah eu consegui editar Agora não vai dar para passar Ah eu consegui editar Ah 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 Ui Não quero visitar o mapa Ui Ui Como é que entrou aí Eu vou conseguir Entrou aí Tá mal observador Ah Eu já os ativo Eu também já Já o que é que vai fazer Todos os alunos que se sentem numa carreira Não Tu não tivesse que ir manda O rei manda Começou o jogo do rei manda O rei manda cada um Cada um se sentar numa cadeira Esta tem aqui Esta aqui Esta aqui Esta aqui Em que ano É que o resenio eu queria o canal Tô no cá Tô no cá Tô no cá Não Em que ano é que eu queria o meu canal Eu sei lá 2019 E eu sei lá Emорд Era qual? Oh mano foi quando? Oh mano que merda Porquê disseste 2 mil eos ao rombar? Bom então Não mano Espera Pokémon Stadion 1v1 Nos ganham de ter um mapa de Pokémon Eu saio assim What? Tu me achaste ai? Isto tem balas infinitas Oh eu tenho as melhores armas do fucking jogo Mano que que ta de balão? Que que ta de balão? É burro É burro Quem ta de balão? É burro Quem ta de balão? Como é? É burro Juro por santo Mano tu renasces? Que merda de jogo é este? Oh mano que merda de jogo é este? Como é tão com o tipo do Towers? Merda de jeito é que este é uma merda Pois olha que eu vou gravar um vídeo agora Tá bem olha que eu vou gravar um vídeo agora Tá bem olha que eu vou gravar um vídeo agora tá se bem? Fazendo um... Não é mas eu não quero fazer Vigalais Eu quero fazer... Com esta chata Ah Pokins ... Ah mano... Olha eu vou fazer um ai-ai